Indiretas de Mayara após o fim do noivado e desabafo de Jojo Toddynho. O mundo dos famosos lutar na rede celebs. O cantor Rafael Ilha, que foi amigo do apresentador Gugu Liberato, foi questionado em entrevista sobre os relatos a respeito da queda que levou à morte do apresentador. A versão dada pela família até então é de que Gugu teria entrado no forro da casa para fazer algum reparo no ar-condicionado. Mas Rafael afirmou que não foi exatamente isso que aconteceu. A polêmica da entrevista fez com que Thiago Salvatico, que declarou ter namorado o apresentador por oito anos, afirmasse que desacredita na versão oficial. Gugu jamais subiria para consertar ar-condicionado, escreveu o chefe de cozinha em uma rede social. Isabelle Branquinho, manicure que namorava o atual de Jojo Toddynho, relatou que o afer da funkeira era até então seu namorado. Isabelle chegou a compartilhar uma série de conversos e registros fotográficos com Márcio Felipe, que segundo ela, até o momento da notícia estourar, passava as noites na casa dela. Jojo desabafou sobre a confusão e afirmou que nunca precisou se deitar com um homem de ninguém, além de dizer que quando ela o conheceu, os dois estavam solteiros. Márcio corroborou com a versão da cantora, afirmando que quando a conheceu, estava livre e solteiro. Maiara, recém-separada do sertanejo Fernando Zor, da dupla com Sorocaba, fez nesta terça-feira de feriado, dia 7, uma transmissão ao vivo com sua dupla e irmã, Mara Isa. Na live, Maiara aparece brincando com um filtro de chifre, dando a entender que o motivo do término do noivado teria sido traição. Léo Picom virou álbum de críticas após compartilhar um vídeo chamando uma criança de traficante durante uma viagem ao Recife. Após repercussão negativa, o empresário e influencer resolveu se explicar e afirmou que não queria envergonhar ninguém. Léo Picom responderá ao processo e os responsáveis do menor exposto estão sendo orientados por advogados voluntários. Quer ficar por dentro de mais notícias do mundo das celebs?